Até o dia 17 de março, o Ministério da Educação recebe sugestões para aprimorar o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem poderá deixar de ser realizado por escrito e passar a ser feito por computador. Qualquer pessoa pode dar a sua opinião. Basta acessar o site Enem Digital e preencher um formulário com três perguntas sobre o exame. Até o momento, a consulta pública já recebeu quase 5 mil contribuições.